Bom, eu acho que agora você já sabe o que é o trabalho de um ghostwriter. E você tem interesse em ser ghostwriter? E aí vai ver mais uma pergunta que tem sempre no site. É fácil? Não, não é. Devo dizer que eu brinco sempre que há dores e delícias. É um trabalho muito meticuloso, trabalha-se muito. No começo você pesquisa sobre a pessoa, lê tudo sobre ela. E depois a gente vem para a parte realmente importante, que é ouvir o seu entrevistado. Ouvir. E quando você pensa que você já ouviu tudo, sabe o que você tem que fazer? Ouvir mais um pouco. Você tem que se apoderar dessa alma, dessa personalidade, dessa língua, do jeito de falar, das expressões, de tudo. Tudo é importante na hora de escrever o livro. Você vai depois para uma segunda parte, que é pegar todo esse material coletado e transformar num texto. Também não é fácil, porque você tem que... Ninguém conta a sua vida de forma cronológica. Então, a infância está na entrevista 1, na 14, na 17, a adolescência na 18, na 13. E você tem que montar esse enorme quebra-cabeças. E também, às vezes, você se depara com pessoas que são muito difíceis. Eu, por exemplo, já entrevistei um senhor de 85 anos, que me contou a vida dele em uma hora e meia. E eu acabei a entrevista e falei assim, e agora? Bom, e agora? Eu tinha que voltar, fui voltando, voltando, voltando. E também, em cada dia, ele acrescentava um pontinho, uma vírgula, uma reticência. E você tem que escrever o livro. Se vira, meu, não tem opção. Aceitou? Tem que fazer. Depois, você vai para uma etapa que eu considero delicada, política, que é entregar o livro para o autor, e ele tem que aprovar. Nesse momento, há alguma discussão. Algumas coisas você não entendeu direito, isso é humano. Outras, a pessoa disse, mas não quer dizer. Então, ela retira. E é isso mesmo. Ah, é censura? Não, não é censura. O livro é dele. Ele escreve o que ele quiser. É uma autobiografia. Então, ele vai contar o que ele quiser. Talvez as melhores coisas. Talvez não tenha pudor e conte as piores também. Não cabe você julgar. Você está lá para fazer o trabalho. O livro que ele sempre sonhou escrever. Se eu tivesse que definir o trabalho, vamos ver se você topa. É um enorme quebra-cabeças de 5 mil peças. E ele tem que ficar lindo no final. Que nem aqueles castelos de Viena. Sabe como é? Então, esse é o livro. Depois que tudo acaba, você dá tchau, vai embora, desaparece. Aliás, você é um fantasma. E vai viver outras vidas. Esse é o grande barato de ser ghostwriter. Vai nessa? Gostou? Tenta? Tchau.